Música Nossa, o meu trabalho é uma das coisas mais importantes que eu tenho desde sempre. Primeiro porque quando eu era menina, meu sonho era ser autossuficiente, poder trabalhar. Isso já com 12, 13 anos de idade. Eu queria poder ajudar em casa, eu queria ser proativa com as coisas. E eu acho que isso me fez buscar o mercado da moda, depois o mercado da beleza e assim as outras coisas foram acontecendo. Mas eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Eu amo trabalhar com tudo que eu faço, com comunicação, com pessoas. Eu acho que eu gosto, a verdade no final do dia pra mim é, eu amo trabalhar com pessoas e trabalhar pra elas. Seja cuidando da beleza delas, seja cuidando da informação, enfim, tudo que tem a ver com o ser humano, esse contato pra mim é importante. Eu não tenho medo de envelhecer. Eu acho que o que eu tenho hoje é uma preocupação com a chegada do tempo com qualidade. E o tempo, os anos que a vida vai trazendo pra gente, a possibilidade de viver cada ano, eu acho que primeiro a gente tem que agradecer. Ter a chance de viver, de poder passar por novas experiências dia a dia, boas ou não tão boas, eu acho que são um presente. Tchau, tchau, tchau. Vida com equilíbrio é um só de consumo. Eu juro que eu tento trazer equilíbrio pra minha vida, mas é muito difícil. E equilíbrio é você primeiro experimentar de tudo na sua vida, porque eu acho que essa é a beleza de tudo, né? Você ter equilíbrio é ter um pouco de tudo. Um pouco de alegria, um pouco de adrenalina, um pouco de um próprio estresse, porque faz você ficar atento, faz os seus neurotransmissores se ligarem, se conectarem e falar assim, olha, acorda que tem coisa pra acontecer aqui na sua frente. Ao mesmo tempo, é o equilíbrio da paz, o equilíbrio dentro de casa, da família, do trabalho. Então, ter equilíbrio na vida é difícil, mas é necessário. Quando alguém fala assim, nossa, como você é forte. Eu não sei se eu sou forte, mas eu sei que eu não tenho outra possibilidade. Eu não vou desistir de tudo aquilo que eu construí, eu não vou desistir da pessoa que eu me tornei. Eu falo que poder respirar, poder viver, poder sorrir, também poder chorar de vez em quando, de vez em quando gritar pro mundo faz parte. Eu acho que tudo isso é tão bonito, às vezes duro, mas continua mesmo assim sendo bonito. Minhas marcas do tempo, acho que são tesouros que a gente vai conquistando ao longo da vida. Se a gente não passar por todas as experiências que a gente tem, a gente não vai ser quem a gente é. Então, pra você, tem muita gente que fala assim, nossa, mas minha vida não é perfeita. E de quem é? Na verdade, ninguém é perfeito. A gente sempre olha pra grama do vizinho e vê que, nossa, aquela grama é mais verde do que a minha. Mas será que a minha não tá verde o suficiente porque eu não tô cuidando direito? Ou melhor, porque eu não tô enxergando ela direito? E isso, acho que são as marcas mais importantes que a vida me trouxe. A força do pensamento, eu acho que é nosso maior poder. Dificuldade nós vamos ter sempre. Agora, a gente tem duas escolhas. De olhar pro lado ruim ou pro lado bom. Eu prefiro olhar sempre pro lado bom. Tirar algo de positivo daquela situação. Algum aprendizado. E isso me faz acreditar que a força do pensamento é muito forte. Alguns chamam isso de fé. Eu chamo de poder próprio que a gente tem. Todos nós temos isso. Só que muitas vezes a gente esquece de exercitar, porque isso é um exercício diário. É aquele dia que você acorda de manhã e fala assim, nossa, eu não quero sair da cama. O dia vai ser ruim. Fizeram tal e tal coisa pra mim. Mas, poxa, e agora? É abrir os olhos. Fazer uma oração, alguma coisa. Ou uma meditação. Alguma coisa que te traga paz. E aí você olhar no espelho e dar um sorriso pra você mesmo e falar assim, eu posso. Então, a força do pensamento tem muito prazo, muito pra gente. É muito poderoso. Meu menino. Ah, essa aqui foi véspera do dia das mães. Aqui eu acho que ele tinha 5 pra 6 anos. Eu acho que quando a gente fala de cuidado com a mente, pelo menos dentro da minha casa, acaba sendo algo que eu faço tanto pra mim quanto pro meu filho. Porque quando eu tô junto com ele na hora do jantar, de amanhã, no café da manhã, nossa, pra alguns vai parecer, nossa, mas é tão pouco tempo. Na verdade não é pouco tempo, é tempo de qualidade. Porque dali eu saio pro meu trabalho, ele vai sair pra escola, vai passar o dia na escola e a gente vai voltar a se encontrar de novo naquele momento ali de segunda, sexta-feira. As primeiras de semana estamos juntos. Mas eu acho que é uma forma de mostrar pra ele que a mamãe tá ali, é o porto seguro dele e ao mesmo tempo é quando ele me mostra o carinho e o amor que ele tem por mim. É a hora que a gente conta o que aconteceu no dia, ou o que a gente tá planejando, o que vai fazer ali na sequência. Poder ver o sorriso dele, poder participar da rotina. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas coisas que pra mim são fundamentais como mulher também. Me cuidar, cuidar da minha pele, do meu cabelo. São vaidades que tocam na minha autoestima, que tocam no meu bem-estar e que eu falo pra todas as outras mulheres que a gente precisa se olhar também. Não é porque a gente é mãe, trabalha fora, tem família, companheiro, marido, namorado ou, enfim, muitos compromissos que a gente tem que esquecer de si próprio. A gente tem que ter o nosso tempo de cuidado. Ah, mas eu não tenho tempo. Sinto muito. Todas nós somos senhoras do nosso tempo. É a gente que decente. Porque eu sei que se eu não me cuidar, eu não vou estar bem pro meu trabalho, eu não vou estar bem pro meu filho. Se eu tô bem fisicamente, se eu tô bem emocionalmente, se eu tô bem com tudo, eu tenho capacidade e força de cuidar do ser humano mais importante da minha vida, que é meu filho. Depois disso, do meu trabalho. Depois disso, de todas as outras coisas que eu quero poder fazer e realizar. Se eu não tô bem, do que vale? Não vai de nada. Ah, mas é tudo pro meu filho. Com certeza. Mas, antes dele, eu preciso estar bem. Se eu estiver doente, se eu estiver fraca, se eu não consigo levantar da cama, quem vai fazer por ele? Então, a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. E sim, se preparar pra poder dar o passo a seguir e continuar cuidando de quem a gente ama. E aí E aí E aí